A maior catástrofe climática deixa sua marca histórica na Serra Gaúcha. Deslizamentos, cheias de rios, alagamentos e muita destruição. Depois de cinco dias de operações, o Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul confirmou que mais de 2.300 pessoas foram resgatadas. Nós não estamos falando de pouca coisa. Infelizmente, nós estamos vivendo a história negativa ou positiva, todos nós aqui estamos vivendo a história. As pessoas que estão atrás dos seus entes queridos, estão preocupadas já praticamente há cinco dias, nós podemos garantir que nós não pararemos até entregar o seu parente com vida em casa. É o que nós queremos, porém não depende só de nós. É uma situação que fugiu da normalidade. Em pontos do interior da cidade de Bento Gonçalves, foram mais de 1.400 vítimas retiradas de regiões de risco. Na cidade de Caxias do Sul, a localidade de Galópolis foi uma das mais atingidas e ainda há desaparecidos. Áreas deslizadas, áreas com risco iminente de ruptura, nós temos que fazer uma avaliação prévia muito minuciosa a todo o tempo para colocar nossas equipes no terreno. Não é chegar, colocar o maquinário, colocar a pá, cavar. Nós temos que fazer uma avaliação muito minuciosa para não nos tornarmos outras vítimas. A Cruz Vermelha de Caxias do Sul também tem atuado no suporte. Nossas equipes estão trabalhando diuturnamente, junto com os bombeiros, com defesa civil, com todo mundo. E a gente está fazendo todo um mapeamento, a Cruz Vermelha faz todo um mapeamento para poder dar assistência para as pessoas. Desde o início da operação, as equipes de resgate têm convivido com situações que chamam a atenção. Desafios enfrentados, como o relevo, a geografia. Mas um dos principais, ainda há moradores que, mesmo com iminente perigo em algumas áreas, resistem em deixar as suas casas. Então é feita toda a parte psicológica e solicitação que eles venham, que eles se retirem do local, evacuem o local, para que as equipes possam trabalhar e atender as demais famílias que estão adiante. Nós estamos fazendo as evacuações quando necessário e autorizado. Não é assim você chegar e pedir alguém para sair da sua casa. Eu nunca passei por isso e eu não sei o que eu faria. Eu indico a pessoa, saia, você está em risco. Se a pessoa quiser ficar na casa dela, eu não tenho o que fazer. Infelizmente, eu não tenho o que fazer. Bombeiros da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro também auxiliam nas operações pela terra e pelo ar. Na serra, são mais de 30 mortes confirmadas de vítimas de soterramento.